Quando eu cantar amor, quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Se não houver segredo, eu não terei mais medo De te deixar saber que eu sou um garoto Um garoto só, que pensou que cresceu, mas Não mais que um garoto é, bem lá no fundo Não há como negar, todo garoto quer Acorde uma mulher pra dormir e sonhar Quero ficar te olhando e me esquecer do tempo Quero perder a sensatez E me entregar sonhando pra este sentimento Que você vai saber de vez Que eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu, mas Não mais que um garoto é, bem lá no fundo Não há como negar, todo garoto quer O colo de uma mulher pra dormir e sonhar Faz tempo que eu te espero O seu carinho eu quero Vem sorrindo só pra mim Eu canto e falo sério Do meu amor sincero Pra que fazer mistérios, se eu sou assim Eu sou um garoto, um garoto só Um garoto só, que pensou que cresceu, mas Não mais que um garoto é, bem lá no fundo Não há como negar, todo garoto quer O colo de uma mulher pra dormir e sonhar Eu sou um garoto, um garoto só Que pensou que cresceu, mas Não mais que um garoto é, bem lá no fundo Não há como negar, todo garoto quer O colo de uma mulher pra dormir e sonhar Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Nas ruas de outono Os meus passos vão ficar E todo abandono que eu sentia Vai passar As folhas pelo chão Que um dia o vento vai levar Meus olhos só verão Que tudo poderá mudar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você Bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Com você eu sinto o céu aberto Daria pra escrever um livro se eu fosse contar Tudo que passei Tudo que passei Antes de te encontrar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você Quero ter você Bem mais que perto Bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Eu voltei por entre as flores da estrada 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 Nem meia Tenho um coração Um coração Bem melhor Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limito aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Canta, coração, que essa alma necessita de ilusão Sonha, coração, não te enchas de amargura Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Fazer silhuetas de amor Passar a noite em claro dentro de ti Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe Para enfeitar Aproveitar decora as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar Saciar essa loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve Na bruma leve das paixões Que vem de dentro Tu vens chegando Pra brincar no meu quintal No seu cavalo peito No cabelo ao vento E o sol E o sol coarando nossas roupas No varal Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Three little birds Signed on my window And they told me I don't need to worry Ooh Summer games like cinnamon So sweet Little girls over touch on the concrete Maybe sometimes We've got it wrong But it's alright The more Things seem to change The more They stay the same Don't you hesitate Girl, put your records on Tell me your favorite song You go on and lay your head down South bottom faded jeans I hope you'll get your dreams Just go on and lay your head down You're gonna find yourself somewhere Somehow Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Eu já escuto os teus sinais 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 Eu já escuto os teus sinais Sinais Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Viu? Camino no sentido de ver a verdade A qualquer distância o outro te alcança E o dito som de batidão De noite, céu de pé no chão Depare que o coração atenta Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Eu ligo no sentido de ver a verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança E o dito som de batidão De encontro, céu de pé no chão Depare que o coração A qualquer distância o outro te alcança E o dito som de batidão E o dito som de batidão De noite, céu de pé no chão Eu falo por ouvir o outro te alcança Tudo diferente de um jeito mais Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Viu? Eu ligo no sentido de ver a verdade Eu ligo no sentido de ver a verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança E o dito som de batidão De noite, céu de pé no chão Depare que o coração Arrindo Balaia 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 E nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Ou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Fomos felizes Felizes fomos E se já não somos Meu amor Não se preocupe não Aperte a minha mão Até a luz sumir Em meio à escuridão Você vai confiar em mim Guarde um pedaço de mim Um cheiro do lado da cama Seu rosto na ponta do queixo Meu sangue escorre do seu peito Vejo no tato sua pele Tatuo com o dedo seu rosto Não sigo lá Desejo segredo e contato Quero o brilho cortante Desses capos de vidro Palavras no corpo E respostas ao vento Você diz pra não falar de amor E me pede pra fechar os olhos Esquecer amor Poucos versos são precisos Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Como eu Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Como eu Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Como eu Ninguém diz Ninguém diz, eu te amo, ninguém diz, eu te amo, ninguém diz, eu te amo, como um mês. Ninguém diz, eu te amo, 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 como um mês. Ninguém diz, eu te amo, ninguém diz, eu te amo, ninguém diz, eu te amo, como um mês. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, pra poder lhe explicar. Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Não é maior que o meu amor por você. Could I be that mistaken, believe me that you really care Oh, in the presence of all my friends You stood there holding my hand And you promised me, baby That you would be my only man, oh yeah Are you taking on me, oh yeah, yeah, yeah I'm taking on you now, baby, yeah Do you want a little bit of my love, yeah, yeah Wait a minute Quando ela cai no sofá, so far away Viu a beça na cabeça, eu que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço Por que não eu, ah, por que não eu Por que não eu, ah, por que não eu Eu encomendo um jantar Só pra nós dois Se não tem nada pra depois Você tá nessa rejeitada Caçando paixão E eu com a cara mais lavada Digo por que não Por que não eu? 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 Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu gagueje Sem saber o que falar Mas eu disfarço E não saio sem ela de lá Procuro um amor Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom Procuro um amor Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Eu procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Sei que um dia eu vou manter Por enquanto eu vou soltar a guarda Quem lembrar do lado tem Mas é só quem vai e vem estrada Quem me disse quem eu sou Aliás, mãe, abraçou De graça é te ter Você não está nesse trem Você tem que ir além Transcender Ser livre assim Ser livre assim Ai de mim Ser livre assim Estar preso em mim Sem amarras Sem amarras pra prender E vem Você não está nesse trem Você tem que ir além Você tem que ir além Transcender Você tem que ir além Ser livre assim Ai de mim Ser livre assim Estar preso em mim Vem pra perto o mar sem fim Encharca os meus pés Me faz sentir Que o meu sorriso grande Não vai sumir Que o meu sorriso grande Não vai sumir Não vai sumir Ser livre assim Ser livre assim Ai de mim Ai de mim Ser livre assim Ser livre assim Estar preso em mim Mesmo quando tudo O corpo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso Faço hora A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finge que isso é tão rara Eu finge que isso é tão rara Eu finge que isso é tão rara Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida é tão rara A vida não para A vida é tão rara Gosto e maita de te ver, leozinho Caminhando sobre o sol Gosto e maita de você, leozinho O meu coração está só Basta encontrar você no caminho Um fiote de leão, raio da manhã A pressão de meia, como o imã O meu coração está só Pai dito da cor E quando ele é duro, leozinho E quando ele é duro, leozinho E quando ele é duro, leozinho Gosto e dito ver o sol, leozinho E dito ventre no mar Tua pé, tua luz, tua juve Gosto e dito ver o sol, leozinho Gosto e de ficar ao sol, leozinho E moiar minha juba Essa perda de você Entra num mar Gosto e maita de te ver, leozinho É que te ver, leozinho E te ficar no sol E paga de sincristicele e osinho O meu coração salta o sol E basta entrar você no caminhão Um fiochilhão, ai o damai Arrasando meu leão como imã O meu coração salta o sol Quando ele dura perto Eu gostei de te ver no sol, leãozinho De te ver dentro do mar Tua peça, tua luxe, tua chuba Eu gostei de ficar no sol, leãozinho Tinha minha chuba Eu gostei de ficar no sol, leãozinho Algo me passa por ti, eu sinto E quando estás tu, eu sinto E o amor se me escapa Eu gostei de te ver no sol, leãozinho De abrir o coração, las hijas E entregarme sin medo ao amar Dime Porque eu sinto calor no sol, leãozinho E porque tudo mudou Desde que tu estás, desde que estás aqui Tu me provocas emociones Un síntoma de amor Un síntoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez Me enamoré Me enamoré Para mí es nuevo, no había pasado De amores yo no sé Quedó Tu me has hechizado La vida vuela sin condiciones El viento gira, no hay quien lo pare El destino nos une Pero es hoy Que debo decidir cuál es la puerta Y estoy seguro de que mi lugar Es junto a ti Lo mío es junto a ti, ¿sabes? Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez Me enamoré Yo he sido siempre más bien distante Es conocida en mi albatía constante Tu has cambiado mi forma de ver Eres por ti que ha vuelto a mí la primavera Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Yo he sido siempre más bien distante Es conocida mi albatía constante Tu has cambiado mi forma de ver Eres por ti que ha vuelto a mí la primavera Tu me devuelves ilusiones Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie La prueba ya está escrita en mi piel Te entomar de amor Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Por você Por você Eu deixaria te beber Por você Eu ficaria rico no mês Eu dormiria de meia Pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Eu viveria em greve de fome Eu iria em greve de fome Por você 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 Conseguiria até ficar alegre Pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que o coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Você, por você Você, por você Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Você, por você Você, por você Por você Tenho andado distraído Impaciente, indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Quantas chances Quanto que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém E fiz em mil pedaços E fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar explicação Porque eu sentia como um anjo caído Fiz em mil pedaços Fiz questão de esquecer E mentir Pra si mesmo é sempre É sempre a pior mentira Mas não sou mais Tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão correto e tão bonito Infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Que você Estava chorando E foi então Que eu percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero o mesmo que você Que eu quero o mesmo que você Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Vemos para trás Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Porto alegre Para sempre Porto alegre Vivemos esperando Dias melhores Melhores em tudo Dias de paz Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Dias de paz Dias que não deixaremos Dias de paz Dias melhores para sempre 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 Os télios da meia-noite que vão longe Que você nunca não sabe nunca Se vai, se fica, quem vai, quem vai Télios que não fez um homem Que fosse um homem de uma menina tão destarrada Desamparada Seu professor Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier by providing you with a variety of video tools Música 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 Música